Olha só como ficou o potão de arroz da semana. Aí aqui tem o peixe, né, que já tava pronto. Olha só, o arroz já tá cozinhando aqui e o feijão, ó, agora eu coloquei um pouquinho de úrcuma, né? Mas já tinha refogado também a cebola. Oi, oi, oi! Seja bem-vindo a este canal, a minha casa. No vídeo de hoje eu vou mostrar essa organização, final de janeiro, que eu recebi pessoas, família, todo mês, gente. Então, hoje eu vou colocar a casa em ordem, finalizar os preparativos da volta às aulas. Aquela rotina de mãe, rotina de família com filhos pequenos. Já tô aqui, ó, com o look de treino pra não falhar comigo mesma. Mas já vou mostrar também a comida da semana, que eu já vou preparar, porque essa semana não vai dar pra cozinhar todo dia. Então já vou otimizar a minha semana e vou mostrar pra vocês também. Esbaforida. Pós-treino, vou guardar o colchonete. Ai, gente. Mas é bom, né? Sim que é bom. Eu faço... Comecei no aplicativo hoje, né? Mas eu fazia já 15, 20 minutinhos dos treinos. E hoje eu fiz dois de 15 minutos. Eu fiz meia hora e assim, tô acabada. Mas tem sido muito bom. Já tomei um banho pós-treino. Agora eu estou no meu lugar aqui. Lavanderia. Gente, tem tanta coisa pós-viagem que eu acho que eu nem comentei com vocês. Quem me acompanha lá no Instagram viu. Mas nós fomos pra praia com meu pai, todo mundo que tava aqui. E daí assim, tem roupa de cama que a gente levou. Eu aluguei uma casa pelo Airbnb. Foi ótimo. Então assim, dei muita roupa pra lavar. Agora são 8h40 da manhã. Eu já lavei ontem, eu lavei várias. Vou tirar da secadora. E vou fazer a comida da semana. Pelo menos o mais grosso, sabe? Ah, vou lá colocar no lugar. Vamos lá. Pronto. Agora é colocar a casa em ordem. Voltar à rotina das crianças. Porque preciso finalizar algumas coisas pra escolinha, né? Mas hoje o objetivo principal é... São dois. Lavar a roupa, porque não tem condição, né? Não tem onde... Como fazer isso. Então eu vou lavar a roupa e organizar o grosso da semana. Eu já montei cardápio. Inclusive eu coloquei lá no Insta também. Vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. E agora bora. Se você ainda não deixou seu like, deixa o like aqui. Encaminha pra alguém conhecer o meu canal. O que você sabe que vai gostar de receitas. Que tem filhos pequenos. Bora, vamos lá. Começar colocando o avental. Pra não sujar a roupa. Quando a gente vai pensar numa programação, numa produção maior da comida da semana. Pra otimizar, a gente tem que ter tudo minimamente organizado. Vou mostrar pra vocês, ó. O que que tem aqui, ó. Eu já deixei as panelas que eu vou usar. E aqui eu vou fazer o arroz. Vou cozinhar no vapor. Os vegetais naquela temperar o feijão que eu já tenho cozido. Aí aqui, ó. Eu já separei o brócolis que é no vapor. A vagem. Isso tudo eu já tinha. Das compras de estar com as pessoas aqui, né. Chuchu. Abobrinha. Abobrinha eu vou fazer no air fryer. E aqui, ó. Eu vou fazer o meu temperão da semana. Então, eu já deixei as cebolas e o alho de molho pra facilitar a casca. Tirar a casca. Louça lavada pra pia ficar bem limpa. Já posicionei as panelas no fogão. Tudo isso pra agilizar o processo. Senão a gente fica assim, ó. Igual uma barata tom. Pegando várias coisas. Isso também atrapalha. Já deixei minha água fervendo. O que que eu vou fazer primeiro? Eu vou bater o temperão. Porque com ele eu vou refogar o arroz. Vou refogar o feijão e temperar. Bom. Quer uma fruta? Vê se tem aí. Porque o dia de feira é só amanhã. E aí eu já vou descascando. E picando, porcionando os legumes no vapor. E vou fatiar, temperar e levar na air fryer. Que? Abobrinha na air fryer. Já vou mostrar pra vocês também. Como eu falei, eu vou começar com o temperão. Então eu vou picar a cebola. Grosseiramente mesmo, só pra colocar aqui. Vou colocar o alho. Já refogo. E aí enquanto vai cozinhando, já refogando o nosso arroz. Que leva mais tempo. Eu vou preparando os legumes. O temperão é bem coringa, gente. Eu bato cebola e alho. Fiozinho de azeite e deixo ele na geladeira. Mas tem gente que bate com o cheiro verde, com o beiro e com o céu é o limite. Esse é o basicão. Tá tudo limpinho. Eu vou começar. Sempre deixo um potinho pra usar de lixinho. Tirando a casca da cebola. E vou fazer o temperão. Pra quem gosta, você pode bater ele. Deixar na geladeira por cinco dias. Pegar sempre com uma colher limpa. Ah, Joyce, eu quero ter por mais tempo. Aí você bate ele no liquidificador. Que aí ele vai ficar tipo um creminho mesmo. Uma pasta. E congela. Porque daí congelado dura mais de um mês. Tranquilo. Depende do seu paladar. Eu gosto dele mais pedaçudinho. E gosto de fazer por semana. Qualquer dia eu faço um do congelador. E gravo pra vocês verem. Ó. É grosseiramente mesmo. Porque vai triturar. Gente, eu machuquei meu dedo lá na praia. Tô usando aquelas luas transparentes. Já já eu coloco. Porque arde tanto. Quando eu deixo de molho. A casca sai muito fácil. Muito fácil mesmo, ó. Essa aqui não tá tão bom. Agora eu vou colocar um pouquinho de azeite. Mas pode ser óleo também. Só um pouquinho pra poder... Bater. Sal eu não costumo pôr não. Mas também pode pôr que ele ajuda... A... Conservar, né. O sal conservante. Então vamos lá. Oi, filha. Oi. Pra mim, assim, já tá bom. Eu gosto mais pedaço. Mas quem não gosta pode bater mais. Enfim. Então já vou fazer aqui o arroz. E temperar o feijão. Cebola crua? Daqui a pouco a mamãe corta a cebola crua. Ó, aqui tem um pedacinho. Não vou pôr no potinho. Aí, ó. Já deixa na mão também o pote pra colocar esse temperão. Eu gosto desse aqui. Ele é reaproveitado, gente. Acho que era de palmito de vidro. Por quê? De vidro você consegue lavar e tirar o cheiro, né. Se você quiser reaproveitar. Eu acho que conserva melhor. Porque geralmente de plástico o cheiro impregna. Que depois você não consegue usar pra mais nada. Ó, já vou começar a refogar o arroz basicão. Tava com saudade de gravar, gente. Conversar com vocês. Vou fazer o arroz basicão. Temperar o feijão. Frango. Eu tenho vários filés prontos. Que eu fritei todos, grelhei todos ontem. Porque eles voltaram da praia com a gente. Então, se eu deixasse cru na geladeira, eu ia perder tudo. Fica aí até uma dica. Se você tá com a carne crua, não sabe se vai comer, não dá pra voltar pro congelador, né. Porque ela não é fresca. Aí você prepara. Porque daí você tem mais uns dias na geladeira. Ou então você pode preparar e congelar. O que você não pode é descongelar. Deixar ela na temperatura normal e depois voltar pro congelador crua. Agora, se você descongela, prepara, cozinha, grelha, frita, enfim. E volta ela pro congelador pronta e pode. Vocês sabiam disso? Eu demorei pra aprender. Aí eu... Acho que eu fiz muita cebola aqui. Vou pôr um pouco no feijão. Eu grelhei todos os frangos. Nós jantamos ontem. E aí vamos... Vou só aquecer pro almoço hoje. E daí dá pra cortar e fazer um estrogonofe. Dá pra mudar a preparação como ele já tá pronto. Então são essas coisinhas que a gente vai aprendendo pra otimizar o nosso tempo na cozinha. Vou passar um pouco dessa cebola pra lá porque foi muito aqui no meu arroz. Foi muito, então tem que temperar o feijão, então vai dar certinho. Ó o meu botão de feijão branco cozido. Esse que eu vou temperar aqui. E aí o que eu não for utilizar, eu vou congelar. Porque esse aqui tá fresco, né? Eu cozinhei ele e deixei na geladeira. Uma parte temperada e uma parte sem tempera. Vou colocar o arroz e depois tempera o feijão. Vocês fazem essas variações pra comer feijões diferentes mesmo? Aqui o nosso tradicional é o carioca, que é aquele marronzinho. E aí... Se ele mexe, eu compro o branco, compro o rajado. Vamos intercalando. Um olho na comida e um olho nas crianças. Olha só, o arroz já tá cozinhando aqui. E o feijão, ó, agora eu coloquei um pouquinho de cúrcuma, né? Mas já tinha refogado também a cebola, o alho. Esse grão é bem grandão. Ele com uma calabresa, gente, uma carninha assim. Fica sucesso, mas hoje vai ser basiquinho. E aí aqui, ó, eu já tenho a panela que eu vou cozinhar no vapor. E vou guardar esse temperão aqui, ó, pra não estragar. Vou otimizando tudo. Bom, agora chegou a hora dos legumes no vapor, então... Tá, mas, ó, a mamãe só vai deixar na hora que eles estiverem prontos, filho. E aqui tá tudo duro. Eles querem cortar. Vou soltando aqui o brócolis pra eles cozinharem no vapor. E depois eu decido se eu vou temperar nas saladas. Geralmente as crianças comem sempre inteiro mesmo. Ó, de dentro lá. Eu já edilizei, mas deixa eu dar uma olhadinha, né, gente? Vai, que se eu for alguma coisa... O que vocês estão fazendo aí? O que você pediu? Tá passando um mixer? Eu já vou fazer um milho. Você tá fazendo milho? O que você pediu? O que você pediu? O chefe de vidro na casa. E aí você entra cada vez de um. Tá bom, Luizão. Ó, o brócolis ficou pronto. Eu só tô esperando esfriar um pouquinho. A Luísa já quer o brócolis. Já coloquei as duas bandejinhas de abobrinha no air fryer. Ainda tem mais uma leva aqui. Essa eu vou deixar pra picar no final. Cuidado, filhão. E agora eu vou descascar o chuchu e cozinhar no vapor. E tem a vagem também para o vapor. Olha só, eu já piquei a outra abobrinha que eu falei que quero deixar pra uma sopinha. E daí eu tô colocando no mesmo saquinho que tá a abobrinha higienizada, gente. Que é aproveitamento. E daí ela fica bem na geladeira assim. Estou brincando. Brincando, mas parece brincando. Ela fica super bem na geladeira assim. Eu já vou tirar a leva ali de abobrinha. Já piquei a vagem também pra cozinhar no vapor. E aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Tá o chuchu. O chuchu no vapor, porque é o jeito que as crianças mais gostam de comer. Mas dá pra fazer o chuchu no vapor, porque é o jeito que as crianças gostam de comer. Mas você pode fazer ele refogado, enfim, preparar os legumes do jeito que você quiser. O importante é otimizar a semana. Pra você não fazer essa bagunçona, ficar todo dia um tempo na cozinha, sabe? Olha só, eu tinha na geladeira. Eu tenho, né, o frango, o bife, o peixe da volta da praia. E beterraba que já estava assada. Então essa porção aqui eu vou esquentar pra dividir com as crianças. Eu já montei o pratinho deles com o arroz, o feijão e a abobrinha, ó. O restante tá terminando de finalizar na airfryer e eu mostro pra vocês. Mas aí eu coloco um minuto, um minuto e meio. E deixo aquecendo e aqui estão as nossas últimas abobrinhas. O chuchu ainda tá finalizando o cozimento. O brócolis, só sobrou isso aqui. Já comeram super aqui pescando. E o almoço tá pronto, gente. Eu vou servir, já vou comer com as crianças. E aí depois eu armazeno o arroz, eu armazeno o feijão, o chuchu, a abobrinha pra gente consumir amanhã. Amanhã também já é meu dia de feira. E aí eu complemento com os outros legumes. Tem a vagem também pra cozinhar. A gente vai otimizando e ganhando tempo na nossa rotina. Você já organiza alguma coisa da sua comida? Se você fica meio assim de comer a comida aquecida, que é diferente de requentada, comenta aqui pra gente conversar sobre isso. Olha só como ficou o potão de arroz da semana. Aí aqui tem o peixe, né, que já tava pronto. Manteigos frios. Aqui tem um filézinho de frango, feijão temperado, vagem. Que é um bolo do aniversário do meu pai. Lá tá o chuchu, fruta, né, eu coloquei o abacaxi inteiro aqui. Aqui tem abobrinha picadinha, tomate. Eu farei a feira da semana, vários ovos que voltaram também lá da praia. Mas assim, o grosso, ó, arroz, feijão, vegetais pra mais um dia. E a carne, né, já temos. Então tudo certo. Depois que eu fizer a feira, eu complemento os vegetais da semana. Eu sei que suja um monte de louça no dia, mas depois é uma paz, né? Olha lá. Gente, olha o tanto de chocolate que tem aqui da Biage. Gente, sentei um pouco aqui agora. Seguimos no batidão de máquinas lavando, ó. Vou até mostrar pra vocês. Eu tirei esse cobre-leito e essa roupinha dos Vingadores da secadora. Mas ainda tava assim, aquele finalzinho. Úmido, sabe? Eu coloquei aqui, tô lavando mais, secando mais uma leva. E aí hoje vai ser só isso. Fiz a comida como eu mostrei pra vocês, tô finalizando aqui. Agora eu tô sentada, tomando um cafezinho. Gabi tá aqui, Lulu tá na soneca. Vou estudar um pouco dos meus cursinhos. Ele tá embaixo do varal. Não sei se vocês viram os pezinhos dele, mas ele tá aqui. Vou estudar um pouco. E amanhã eu pego mais, porque senão o serviço doméstico a gente não tem fim, vocês sabem. Mas só de ter a paz de amanhã não precisa fazer a comida do zero, que é dia de feira, tá? Maravilhoso. Inclusive, essa é uma boa estratégia, assim. Pra mães que ficam em casa ou que trabalham fora. Ter o grosso pronto na geladeira. O grosso que eu falo é o arroz, o feijão, o macarrão, enfim, a carne. Pra só finalizar uma salada, temperar um legume, sabe? Que aí a gente faz isso com mais agilidade na cozinha. E só monta a mesa, todo mundo come. Dá uma olhada, pessoal. Meu parceirinho, cadê você? Embaixo do varal. Vai ficar perto da mamãe. Opa, cuidado, Lucio. Vai derrubar. Vai, é como uma minhoca pra sair daí agora. E se vocês quiserem alguma sugestão, tiverem alguma pergunta sobre armazenamento, pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo. Vou gravando mais conteúdos também pra ajudar vocês nisso. Porque assim, vamos montar o lendo. O rolante só não bata na mesa, tá? Deixa a mamãe tentar encaixar. Isso foi o que me deixou bem mais leve na cozinha, que até me animou, na verdade. Porque o fazer a comida do zero todos os dias é puxado demais. Você me reclama. Um dia você é jovem, outro dia você tá montando. E aí, vamos montar aqui na motinha. E aí, gente? Tenho de gastar o novo, o vídeo novo. Quem vai começar a escolinha esse ano? Eu! Feliz novento pra vocês! Tô. Vai lá, Sonic. Vai lá, Sonic. Vai lá, Sonic. É isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Essa semana teremos vídeos naturalmente no canal. Inscreva-se, compartilha, deixa seu like. Isso é importante aqui pro meu trabalho. Vou compartilhar todas as preparações e a organização. Que eu ainda não consegui terminar a organização da casa, gente. Foi tanto assim, tantos recebimentos. Que eu não consegui finalizar, mas não abandonarei mesmo. Que eu ainda vire fevereiro, vou terminar essa organização. Obrigada por assistir até o final. Obrigada pela sua companhia. E eu te vejo no próximo. Tchau!